Quem deseja comprar a casa própria pode contar agora com juros mais baixos. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje redução de até 21% no crédito imobiliário. As novas taxas de juros começam a valer para contratos assinados a partir de 4 de maio. Há seis meses o motoboy Rolione comprou o imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Como não tinha dinheiro para pagar o imóvel à vista, fez um financiamento. Parcelou R$ 82 mil em 300 prestações. Os juros são de 9% ao ano, mas a taxa referencial, conhecida como TR. Quando você está na sua casa, é outra coisa. Quando eu botei o pé, a primeira vez que foi agora, eu estou na minha casa. É uma sensação inexplicável. Muito ótimo, muito bom. E agora, para quem vai fazer novos financiamentos para comprar a casa própria, a Caixa Econômica Federal vai reduzir as taxas de juros do crédito imobiliário em até 21%. O percentual varia conforme o tipo de relacionamento do cliente com o banco público. Quanto mais serviços bancários contratados, como cheque especial e conta salário, menor vai ser o juro do parcelamento. As novas medidas, no entanto, não vão valer para quem já contratou empréstimos do banco, como é o caso de Rolione. Independente dele ter conta, cheque especial, cartão de crédito, ela caiu de 10 para 9. Mas se ele tiver esses produtos também, ela vai cair, por exemplo, de 10 para até 7,9%. Ou seja, então você vai crescendo essa redução para o cliente em função do tipo de relacionamento que ele tem com você. As novas taxas de juros anunciadas hoje começam a valer para contratos assinados a partir de 4 de maio, quando tem início a oitava edição do feirão Caixa da Casa Própria. A feira acontece em 13 cidades até o dia 10 de junho, mas os novos contratos podem ser assinados também fora dos feirões, em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Hoje nós estamos com todos os superintendentes regionais novamente aqui em Brasília, preparando a estratégia do feirão e do atendimento e de tudo em relação à capacitação que precisamos fazer dos nossos atendentes. E o principal, nós vamos estar implementando a automação do processo, que vai melhorar o processo, vai automatizar e vai com certeza dar mais mobilidade e velocidade para o processo de crédito na Caixa. Quem comprar um imóvel pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida também vai ter facilidades para comprar móveis e eletrodomésticos. A Caixa Econômica Federal liberou 2 bilhões de reais para o Crédito Móveis Caixa, recursos que vão beneficiar cerca de 700 mil famílias. Toda a cozinha com geladeira, fogão, tanquinho, a parte da sala com sofá, rec para TV, a parte do quarto com armário, com cama, com colchão. As taxas de juros dessa linha, para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é a faixa de 0 a 3 salário mínimo, é 1% ao mês. A faixa 2 é 1,5% ao mês e a faixa 3, que vai até 10 salários mínimos, com taxa de 2% ao mês. Com as novas taxas em um financiamento de 200 mil reais, por exemplo, o cliente vai economizar cerca de 1.800 reais na prestação no primeiro ano e cerca de 18 mil reais em um contrato de 20 anos. Para conferir quais cidades vão receber o feirão Caixa da Casa Própria e verificar a redução dos juros para o crédito imobiliário, basta acessar o site da Caixa.